E a gente está aqui na sala do vestibular Para trazer mais um Unify Acontece para você Sonho realizado A Unify anunciou o vestibular de medicina para 2014 Esse é um dos destaques do programa de hoje Olha só o que a gente preparou para você Intercursos agita a Unify e promove competições entre equipes bem animadas Este ano várias modalidades foram incluídas e o sucesso foi total Os esportes hoje em dia nas faculdades são bem raros A FICAFAI também inovou e foi aberta a todos os cursos A movimentação foi grande, a organização ficou satisfeita com as mudanças Começou com quatro, cinco empresas Durante a feira, alunos das engenharias apresentaram algumas inovações E modificações em projetos que bombam na internet Um estouro de experiência Mas a grande novidade foi mesmo o anúncio do curso de medicina na Unify A melhor notícia para São João e região nos últimos tempos O curso de medicina vai fazer a diferença no hospital e nas nossas unidades de saúde Fique ligado aí, Unify acontece e já está no ar Descubra porque o curso de fisioterapia da Unify é o melhor da região A fisioterapia da Unify é apontada pelo Guia dos Estudantes como a melhor O curso é o mais completo da região e conta com uma clínica e escola dentro do campus Além de convênios com a Santa Casa, o Departamento de Saúde pelo SUS A Unify possui projetos junto com a comunidade Onde os alunos têm a oportunidade de prestar serviços e aprimorar seus conhecimentos A Unify é pública, é de qualidade Unify, a melhor da região Informações do vestibular pelo site www.fae.br Ou pelo telefone 0800 17 30 22 A Unify não para de crescer Cursos em exatas, humanas e saúde 90% de mestres ou doutores Laboratórios de ponta com aulas práticas que te preparam muito melhor para o mercado E já estão aprovados 3 novos cursos para 2014 Farmácia, Engenharia Civil e Engenharia de Software E vem mais novidades por aí Vestibular 13 de Outubro Unify, a melhor da região Segundo o MEC E vem mais novidades por aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E o sucesso da 26ª FICAFAI confirmou a expectativa de crescimento da feira. O evento já faz parte do calendário oficial da Unify. Olha aí. A cerimônia de abertura foi breve. O pró-reitor de graduação, Carlos Vichiatti, foi o mestre de cerimônias. Rapidamente, ele passou a palavra ao coordenador do curso de administração, Gilberto Marzocchi, que agradeceu a presença de todos e lembrou que há 26 anos a FICAFAI nascia sem muitas pretensões, mas foi crescendo e agregando cada vez mais empresas. Começou com 4, 5 empresas, depois nós evoluímos para um patamar de 10, 12, alguns anos nós estivemos nesse patamar, depois ela passou para um patamar de 19, 20 empresas. Na época, nós alugávamos uma tenda e era apenas no centro do estacionamento. E com o tempo, outros cursos foram criados na instituição e outros cursos vieram a fazer parte também da FICAFAI. E hoje nós temos todos os cursos participando e todas as séries, ou seja, cada sala de aula representa uma empresa aqui. O mais importante da nossa feira é que são alunos que atuam como protagonistas da feira. Eles é que convidam as empresas, eles é que visitam as empresas, eles são quem identificam as empresas a serem convidadas. Então é uma forma de você já inserir o aluno na ambiência empresarial. Estão desmontados, chegou a hora das empresas convidadas pelos alunos mostrarem seus produtos e serviços. Teve de tudo, até karaokê. Para ganhar um copo de açaí, era só cantar o refrão do jingle da empresa. O espaço do estacionamento da Unify ficou todo tomado pela movimentação da feira. Quem era bom de mira ganhava brinde da Unify, mas nem todo mundo estava com a pontaria ajustada. Para as empresas, esse contato com os universitários é sempre importante. É assim, eu acho muito importante, até pela marca nossa, né, que ela tem um apelo muito tecnológico, os jovens gostam muito também. E a gente tem essa, a gente criar esse vínculo é extremamente importante, até para aproximar um pouco aquele jovem que não consegue lá na nossa concessionária. Ele conhecer, às vezes, os produtos nossos mais de perto, para a gente é fundamental. As empresas participantes da feira foram convidadas pelos próprios alunos. Pablo é do curso de administração e trabalha em uma concessionária de veículos. Ele disse que já vinha aplicando na prática o que tem aprendido no curso. Eu procuro cada dia mais que eu aprendo no curso, está procurando colocar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida particular, tanto profissional quanto particular. Com isso, está tendo uma evolução melhor e um desempenho mais tranquilo na faculdade. Quanto mais carro vender, melhor? Com certeza. Para os organizadores da feira, a FICAFAI acompanha não só o crescimento da Unify, mas também a evolução do setor industrial e comercial de toda a região. Tanto é que a abrangência para todos os cursos, nós focamos as necessidades em termos de mercado de trabalho de São João e da região. Então, como nós temos 14 cursos e todos eles formam profissionais para os diversos mercados, então a intenção foi que, em colocando todos os cursos, nós estaríamos contemplando quase que todos os segmentos de trabalho da região. Ou seja, indústria, comércio, serviços, dentro de serviços, área de finanças, saúde e por aí afora. E agora, para o ano que vem, a gente pode esperar uma feira até maior, já que três novos cursos estão vindo e logo tem medicina também. Sem dúvida. A intenção é fazer com que ela se torne regional e com a abrangência plena da instituição. Mostrando as diversas áreas que nós atuamos, formando profissionais para essas diversas áreas. O mais importante também, que eu esqueci de colocar, é que os contatos que os alunos têm com as empresas são todos orientados por professores. Professores das respectivas áreas e disciplinas. É uma grande festa de aula prática. Sem dúvida. O aluno iniciante é o princípio da praticidade da profissão. E tem mais FICAFAI. Alunos do curso de Engenharia Mecânica fizeram um experimento com hidrogênio durante a feira. O negócio é bem criativo. E barulhento também. Olha só. Você está olhando agora para um reator de hidrogênio. Esse projeto também foi feito por um aluno aqui da Unify, é o Nilton, que está do meu lado. Eu não entendo a mínima do que se trata. Ele vai explicar para a gente. Nilton, o que é isso? Esse é um reator de hidrogênio. É basicamente o combustível do futuro. É um combustível limpo, sem as emissões de polientes decorrentes dos combustíveis fósseis, que é a gasolina e diesel. Eu imagino que esse tipo de assunto é o que você vem discutindo em sala com os professores, no curso de Engenharia Mecânica. É isso? Sim. Isso tudo é válido para otimizar, falando ecologicamente correto, né? Porque o futuro da gente, se a gente não cuidar do planeta, não tem quem vai cuidar. Então, a gente tem que trabalhar para ter um produto legal, que satisfaça o mercado e dê novos rumos à engenharia, ao mundo em si. Cuidar do planeta também. Cuidar do planeta também. Eu queria que você explicasse, eu vou pedir para o Rafael, inclusive, ele vai focar ali no projeto em si. Você vai explicando para a gente o que são essas bolinhas ali que ele está mostrando agora. Nas bolinhas ali está sendo gerado, com o efeito de uma eletrólise, a criação de bolhas contidas nitrogênio e oxigênio mistos. Uma mistura quase que perfeita, que seria provavelmente ideal para o funcionamento do motor a combustão. Certo. Nesse reservatório aí que ele está mostrando agora, o que é que tem? Simplesmente é um acúmulo de fluido para se recompor do sistema. É abastecimento do sistema em si. Certo. Esse fluido é o que? É uma solução básica para dar efeito à eletrólise. Certo. Aí depois, lá para a jarra, o que a gente tem na jarra? Na jarra, nós temos já o resultado final, que é o hidrogênio com oxigênio. E para que servem essas bolhas que estão sendo formadas aí? Então, no conceito ali, as bolhas estão sendo formadas porque nós temos uma solução de água com sabão para poder capturar essas bolhas, para efeito demonstrativo. Certo. Eu queria que você fizesse essa demonstração para a gente agora. Parece que você vai acender esse negócio aí. O que vai acontecer? Uma pequena explosão. Então vamos lá. É uma tremenda explosão, né? Inclusive, o Nilton está dizendo para a gente que esse é parte de um trabalho de um grupo, né? Que você já vem desenvolvendo há algum tempo. Sim. É um grupo aqui da FAE, dirigido por alguns professores, que volta a montar uma réplica de um carro antigo de corrida, o Lotus. Já fez muito sucesso. Sim. Esse carro fez muito sucesso e é amado por muitos aventureiros e esportistas de velocidade. Bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Aqui a gente encerra aqui com imagens, então, do combustível do futuro. Olha só. Isso aí é o hidrogênio que está sendo fabricado aqui e faz barulho, hein? E depois do intervalo, você vai ver que teve até avião na FicaFAE. A gente volta já. A Unify não para de crescer. Cursos em exatas, humanas e saúde. 90% de mestres ou doutores. Laboratórios de ponta com aulas práticas que te preparam muito melhor para o mercado. E já estão aprovados três novos cursos para 2014. Farmácia, engenharia civil e engenharia de software. E vem mais novidades por aí. Vestibular 13 de outubro. Unify. A melhor da região. Segundo o MEC. Descubra por que o curso de ciências contábeis da Unify é o melhor da região. Há 40 anos, a Unify oferece o curso de ciências contábeis, sendo o mais tradicional da região. Além das disciplinas práticas, o curso de contábeis participa todos os anos de eventos, como a FICAFAE. O que possibilita o contato com as empresas regionais. A Unify tem parceria com o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Ciências Contábeis é uma das áreas mais bem remuneradas no Brasil. E devido à falta de profissionais qualificados, o mercado oferece boas oportunidades de trabalho. Faça ciências contábeis na Unify. Unify é pública. É de qualidade. Unify. A melhor da região. Vestibular 2014. Acesse o site www.fai.br ou ligue 0800 17 30 22. E a FICAFAE desse ano foi mesmo diferente e bem maior. Foi aberta a participação de todos os cursos e mais empresas participaram. Teve até a exposição de avião. E a FICAFAE deste ano está diferente mesmo. Tem até avião por aqui. Nós estamos vendo um CEMAX. Essa empresa veio do Rio de Janeiro para São João já há um ano. Está produzindo aviões aqui. Aliás, a gente já falou aqui no Unify acontece que São João já está se tornando um centro aeronáutico. Prova disso é que mais essa empresa chegou para São João. Faz um ano e meio. Uma empresa que está aqui há pouco tempo. Mais que está produzindo equipamentos de qualidade. Equipamentos revolucionários, inclusive. Eu vou falar com o Rodrigo, que é gerente de vendas. Ele vai explicar para a gente como é que funciona. Por que São João foi escolhida para trazer a empresa para cá, Rodrigo? A empresa teve algumas propostas de outras cidades e São João fez uma proposta melhor na questão de local, de estrutura que ofereceu para a CEMAX. E a CEMAX veio para São João por essas possibilidades. Estão felizes aqui? Bastante. Vamos decolar, né? A ideia é que São João vire um polo industrial aeronáutico. A ideia é essa. Já tem duas empresas de aeronaves e a ideia é vir mais duas feiras de aviações para São João. E chega primeiro, bebe água limpa. Vamos beber água limpa também. Eu queria que você explicasse rapidinho para a gente, eu vou pedir para o Rafael, inclusive, dar uma passeada. Que aparelho bonito parece que é um aparelho compacto, é isso mesmo? Ele é bem compacto e ele tem um grande diferencial de poder pousar tanto no seco quanto no molhado. Ou seja, é um anfíbio. Você pode decolar e pousar de asfalto, grama, terra. E a melhor diversão dele é pousar na água e decolar da água. É um monomotor isso? Ele é um monomotor, ele tem um motor de quatro cilindros, 100 cavalos. Isso gera uma potência que você pode chegar a 200, 230 km por hora. Tem uma velocidade de cruzeiro aproximada de 160 km por hora. A gente acaba usando o termo em milhas, seriam 100 milhas por hora. E isso é um voo muito confortável. E pelo que a gente percebe também, é um equipamento que acaba sendo mais acessível. Antigamente você dizia, poxa, eu vou comprar um avião, quem pensava nisso teria que desembolsar uma grana alta. Fala para a gente de leve, quanto custa um aparelho desse? Olha, antigamente pensava isso que um avião era na base do milhão, né? Hoje você compra uma aeronave dessa, de asa fixa, como essa, por exemplo, a partir de 250 mil reais. Se a gente parar para pensar, é mais barato que muitos carros importados por aí. Muita picape está custando mais que isso. Bem por aí, e ela não voa, né? Exatamente, tem essa vantagem. Me diga uma coisa, você está dizendo que tem esse modelo, e tem um modelo que a gente vai colocar no telão ali, inclusive, que ele é compacto, dobrável, de asa dobrável, é isso? A gente chama de asa dobrável. Você pode dobrar as asas e, até no vídeo dá para ver, você pode colocar numa carreta e guardar em casa. Ou seja, é o fim do hangar, né? Quer dizer que você leva para baixo e para cima, como se fosse uma motocicleta. O ideal é ir voando, mas você pode, por exemplo, pousar em algum lugar, num lago, por exemplo, e guardar ele na garagem. Bacana, e isso está sendo produzido aqui em São João já? Isso, inclusive dessa unidade de asa dobrável, nós entregamos duas unidades. Uma foi para a Itália e a outra foi para a Austrália. Quer dizer que vocês produzem aqui, mas estão exportando também? É, na verdade, o grande mercado do CIMAX tem sido o exterior. Nós temos 120 unidades entregues e dessas 120, só 30 estão no Brasil. A ideia agora é fortalecer o mercado nacional e São João, trazendo esse polo para cá, acredito que isso vai facilitar. Tem mais uma vantagem que a Unify também já anunciou, que está trazendo um curso de ciências aeronáuticas. Isso, para vocês que são da área, é uma boa também? É uma ótima e a gente sofre muito com falta de mão de obra qualificada. E com um curso desse, acredito que vamos gerar novos profissionais e vai facilitar para que a gente tenha profissionais mais qualificados conosco. O que você está achando dessa feira aqui? Cara, a feira tem sido surpreendente. A gente foi convidado de última hora, tivemos a grata surpresa de ter um espaço reservado para nós. Já tivemos bons contatos, cara. Não imaginei que teremos bons contatos como tivemos. Parabéns, bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha, com as imagens do Rafael. Então a gente vai encerrando por aqui. Está aí, se você quiser um brinquedinho desse, já está sendo fabricado aqui. A gente fala brinquedinho, é uma forma de brincar, mas de fato é um tipo de equipamento que já está mais acessível. E agora, sendo produzido aqui em São João. E a Unify acontece e faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouquinho mostrando o Intercursos na Unify. Até já. Descubra por que o curso de Engenharia da Unify é o melhor da região. A Unify foi a primeira a implantar os cursos de Engenharia na região. O Centro Universitário é um polo regional em Engenharia. Os laboratórios são modernos, onde são realizadas diversas experiências e aulas práticas. Isso tudo faz da Unify referência nos cursos de Engenharia. A Unify conta com sete cursos na área de Engenharia. Engenharia Civil, de Computação, de Produção, Mecânica, Química, Elétrica e Engenharia de Software. O CREA possui uma parceria de colaboração com a Unify, que terá um membro no Conselho Regional. A Unify é pública, é de qualidade. A Unify não para de crescer. Cursos em Exatas, Humanas e Saúde. 90% de mestres ou doutores. Laboratórios de ponta com aulas práticas que te preparam muito melhor para o mercado. E já estão aprovados três novos cursos para 2014. Farmácia, Engenharia Civil e Engenharia de Software. E vem mais novidades por aí. Vestibular 13 de outubro. Unify, a melhor da região, segundo o Mec. A Unify, a melhor da região. Legenda Adriana Zanotto 39 equipes disputando entre si em diversas modalidades. O Intercursos deste ano também inovou e agitou o campus da Unify. A torcida da comunicação era das mais animadas. Os decibéis do pessoal que empolgava o time em quadra só não foram mais altos que a mega buzina, um artefato tão barulhento que chegou a interromper a partida. Em quadra disputavam engenharia da produção de vermelho e jornalismo. O jogo é levado a sério, bem disputado, mas a interação que o esporte traz de forma natural fica evidente quando a gente vê alunas e professoras jogando juntas. Alice Ohru, que leciona português para a turma de comunicação, era uma das jogadoras que mais se destacava entre as meninas. Nessa jogada ela saca e faz mais um ponto. Categoria, hein? Bom, fora de quadra, o professor que não joga dá aula de torcida. Eu tô aqui na torcida, eu não jogo nada, mas eu tô aqui na torcida. Tá gritando bastante? Um pouco, eu tô poupando a voz, eu tô só no pompomzinho. As meninas da engenharia da produção que começaram perdendo logo viraram o jogo. Mas a torcida da comunicação e a barulheira fora da quadra acabaram dando certo. O pessoal do jornalismo venceu por dois sets a um. Jogo pegado e que quase acabou perdido. A gente desconcentrou, viu que o saque dela estava entrando e por fim, acabamos perdendo o sete, mas depois a gente entrou no jogo de novo e conseguimos a vitória. Bacana esse intercursos, agora todo mundo pode participar, né? É muito legal, interage com todo mundo, a faculdade toda, todo mundo para só pra isso, a torcida que legal e a gente tá gostando muito. Quando ganha, melhor ainda? Melhor ainda. Mas todo mundo sabe que o importante é participar. O intercursos da Unify existe mesmo é pra isso. Dar oportunidade para que os alunos interajam formando equipes e promovendo o esporte e a união. E dando um tempo rápido para a correria e a atenção que os estudos exigem todos os dias. Rafael estava ansioso para entrar em quadra e jogar basquete pela sua equipe, a de engenharia mecânica. Os esportes hoje em dia nas faculdades são bem raros e é isso aí. É legal porque acaba conhecendo alguns alunos da própria universidade que você não conhecia ainda. Sim, como por exemplo eu mesmo fiz amizade com o pessoal do quinto ano que já tá se formando e por isso acaba sendo bom, experiência, ajuda. Tá focado no jogo, né? Tá preocupado? Ah, tô bem focado. Embora o outro adversário seja um pouco fraco, mas tem que ficar sempre focado, né? Este ano o intercursos esteve mais democrático. No ano passado as disputas foram só de vôleibol feminino e futsal masculino. Este ano teve vôlei, basquete, handball e natação. Todos para ambos os sexos. A semana foi de 39 jogos, mais a participação de 20 atletas disputando a natação. Tudo isso incentiva cada vez mais a interação entre alunos dos mais diferentes cursos e os professores. Isso é legal também por esse lado, né? Que muitos alunos cruzam todos os dias e não tem esse relacionamento. Isso acaba aproximando os alunos, não só alunos e professores, porque tem até alguns professores jogando para os cursos em que ministram a aula. Então acabou sendo, essa integração é bem legal. Pelo jeito é bom os professores irem treinando para enfrentar essa molecada ano que vem que o bicho vai pegar. É, é um perigo. E aí, às vezes, o aluno pode querer descontar a nota baixa na prova dentro da quadra, né? Mas eu acho que é bem legal essa relação aluno-professor dentro da quadra. Acho que isso aproxima muito todo o centro universitário, né? Aluno, professor, reitoria. Isso foi bem legal. É isso aí, Renô. Sebo nas canelas. O negócio é treinar mesmo, porque o Intercurso 2014 promete. E essa moçada aí vai continuar com o pique ainda por muitos anos. O negócio é treinar mesmo. Pois é, e a grande notícia da semana foi mesmo um anúncio do curso de Medicina para a Unify. Depois de muito esforço e muita expectativa, o anúncio foi feito no auditório da Santa Casa, um dos principais parceiros da Unify nessa empreitada. O anúncio foi feito no auditório do Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista. A data exata ainda vai ser definida, mas o vestibular para um novo curso já está marcado para o início do ano e as aulas devem começar no segundo semestre de 2014. O reitor Francisco Arten explicou que, por se tratar de uma autarquia municipal, a Unify não precisa enfrentar a burocracia do Ministério da Educação para implantar o curso. Arten acrescentou que o MEC vai fiscalizar a qualidade do curso, normalmente como nas universidades particulares, mas a aprovação, no caso da Unify, é do Conselho Estadual, o que possibilitou a vinda da faculdade para São João. O prefeito Vanderlei Borges de Cavalho disse que os atendimentos em saúde, não só em São João, como em toda a região, passam agora para outro patamar. A partir do terceiro ano, quando os alunos do curso de Medicina vão para o internato, para dentro do hospital, vão para as unidades de saúde, você vai ter muito mais profissionais nas unidades de saúde. É claro que eles vão estar aprendendo, mas você vai ter muito mais profissional, quer dizer, eles vão estar ajudando no atendimento, no acolhimento das pessoas no atendimento. Eu acho que o curso de Medicina, eu acho não, tenho certeza, o curso de Medicina vai fazer a diferença no hospital e nas nossas unidades de saúde. Para o prefeito, uma etapa importante foi cumprida, mas ainda há muito trabalho a ser feito, agora que a vinda do curso foi mesmo viabilizada. Nós vencemos apenas uma batalha, nós temos outras pela frente, outras etapas a vencer. No poder público eu sempre falo o seguinte, que você tem que vencer etapas. Nós vencemos a primeira etapa, que é a implantação, o lançamento do vestibular do curso de Medicina. Agora nós temos outras etapas a cumprir. E eu acredito que nós vamos ter, nas outras etapas, a mesma vontade, a mesma garra que nós tivemos nessa. O fato da Unifai ser uma autarquia facilitou o processo, prefeito? Foi vital a Unifai ser uma autarquia, foi vital em todo o processo. Se você não tem uma universidade municipal, você jamais conseguiria implantar o curso de Medicina em São João. Qual que é a mensagem para a população diante dessa conquista, que como o senhor disse, está apenas começando, mas é uma conquista, né prefeito? Qual que é a mensagem para a população de São João e da região que vai se beneficiar? Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que o curso de Medicina vai fazer a diferença. Reitoria da Unifai, Direção da Santa Casa e Prefeitura assinaram um protocolo de intenções, um documento que oficializa a parceria entre eles, o que sela, em definitivo, o apoio necessário para a viabilização do curso de Medicina em São João. No próximo Unifai Acontece, você vai ver a matéria completa sobre o lançamento do curso pela Unifai. Semana que vem, então, a matéria completa sobre esse anúncio tão importante para São João e para a região. A gente está muito feliz com o curso de Medicina agora na Unifai. Olha, esse foi mais um Unifai Acontece, espero que você tenha gostado. Não esquece de acompanhar a gente também na internet, no nosso site e no Facebook. Até a próxima, então. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.